Atirei no pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, reu, reu Dona Chica tá admirou, cê, cê, tu berrou, tu berrou que o gato deu Minha! Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais! Atirei no pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, reu, reu Dona Chica tá admirou, cê, cê, tu berrou, tu berrou que o gato deu Minha! Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais! Minha! Minha! Tic-tac, tic-bate, bate o reloginho Tic-tac, tic-bate, não para de trabalhar Tic-tac, tic-bate, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic-bate, ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer, tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola com os amigos estudar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic-tac, tic-bate, bate o reloginho Tic-tac, tic-bate, não para de trabalhar Tic-tac, tic-bate, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic-bate, ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir, tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic-tac, tic-bate, bate o reloginho Tic-tac, tic-bate, não para de trabalhar Tic-tac, tic-bate, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic-bate, ele gosta de lembrar Tic-tac, tic-bate, ele gosta de lembrar A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu Fechou, abriu, fechou, abriu Fechou, abriu A florzinha fecha Quando está chovendo A florzinha abre Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu A florzinha fecha Quando está chovendo A florzinha fecha Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou Fechou, abriu 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 Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Ouviram de pirengas mais desplazes De um pão feroz que o brado é retumbante E o sol da liberdade, raios rudes Loura do céu, a pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Então seio, oh liberdade Desafio o próprio peito, a própria morte O pátria amado e idolatrada Salve, salve Brasil, amor interesse É símbolo de amor e de esperança A terra desce Em teu formoso céu, visão e límpido Margem do cruzeiro responde-se Gigante pela própria natureza Pátria amado e idolatrada Salve, salve Brasil, pátria amada Os filhos desses salas, mãe gentil Pátria amada, Brasil